Olá gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então estou vindo aqui no canal Mente Aberta para fazer a réplica de um comentário que foi feito aqui no canal no vídeo referente ao ganho de peso promovido pela ketiapina. Uma temática que eu venho abordando aqui no canal, né? Então o inscrito ele falou o seguinte, eu tomo ketiapina mas pratico musculação frequentemente. Então para mim isso não ocorre. Achei um comentário interessante para fazer uma elucidação sobre o que é que acontece. Eu venho falando para vocês que a ketiapina provoca aí uma dificuldade na metabolização da gordura. E aí ele está falando aqui que ele toma ketiapina e esse efeito colateral de fato não se sedimenta na vida dele porque ele faz musculação. Bom, treinamento de força, né? Então o treinamento de força aumenta significativamente a massa muscular. Isso vai ajudar bastante de fato a mitigar esse efeito colateral da ketiapina. Porque o que é que acontece? Quando falamos do exercício físico, a gente está frente a algo que eleva a taxa metabólica basal. O tecido muscular, né? Quando em repouso, ele vai queimar mais calorias do que o tecido adiposo, que é o tecido gorduroso em repouso. E isso ajuda a prevenir a questão do ganho de peso excessivo. Bom, eu explico para vocês. Vejam bem. Quando eu falo da taxa metabólica basal, eu estou falando de quantidade de energia. Mais especificamente, a quantidade de energia que é gasta pelo corpo. Quando o corpo está ali em repouso. Por que que gasta essa energia? Para manter certas funções. A respiração gasta energia. A circulação sanguínea gasta energia. A manutenção da temperatura corporal gasta energia. Então, a taxa metabólica basal representa uma parte significativa do gasto energético diário total. E quando a gente fala de um gasto de energia, a gente fala de uma queima de calorias. Quando a gente fala de uma queima de calorias, a gente fala de uma queima de gorduras. De uma metabolização da gordura. Entende? Então, veja. Uma caloria é uma unidade de medida. Que vai o quê? Quantificar a questão da quantidade de energia que há de ser fornecida pelos alimentos, pelas bebidas que a gente consome. Então, o corpo humano usa essa energia para realizar as suas funções. Desde aquelas funções mais básicas, como a respiração, a circulação sanguínea, a atividade física, caminhar, levantar pesos. Tudo isso demanda um gasto de energia. E aí, vê. Se o cara malha, ele vai ter ali músculos. Gente, cada quilo de músculo aumenta essa taxa metabólica basal. Ou seja, cada quilo de músculo vai aumentar essa taxa metabólica basal em cerca de 13 a 25 calorias por dia. Isto, o corpo em repouso. Por que isso acontece? Por conta de uma maior atividade metabólica das células musculares. Se tu tens músculos, tu precisas de uma atividade metabólica mais intensa para manter esse músculo. Então, se você pratica atividade de força, por exemplo, musculação, de modo regular, você tem músculos. Se você tem músculos, o teu metabolismo vai precisar aí trabalhar significativamente para manter esse músculo. Quanto mais ele trabalha para manter esse músculo, mais gasto de energia. que é queima de caloria, que é queima de caloria, que é perda de gordura. Então, como eu falei para vocês, a ketiapina provoca uma defasagem na questão da metabolização da gordura. O que isso significa? Armazenamento de gordura. Que promove um ganho de peso. Mas se você faz atividade física regular, o exercício físico vai mitigar isso aí. Por quê? Porque você vai ter um ganho significativo de células musculares. que requer uma energia significativa do metabolismo para se manter. Sabe? E quanto mais você gasta energia, metabolicamente falando, para manter esses músculos, mais você perde caloria, mais queima de gordura. Entende? Cada quilo de gordura vai aumentar essa taxa metabólica basal em apenas 4, 7 calorias. Porque gordura não gasta tanta energia assim, sabe? Para se manter ali no organismo, como os músculos gastam. E isso se deve ao fato de que as células musculares são bem mais complexas em termos de funcionalidade do que as células adiposas, sabe? Então, em repouso, cada quilo de gordura vai aumentar essa perda de energia em apenas 4 a 7 calorias por dia. Enquanto os músculos vai aí aumentar essa perda de energia, esse consumo de energia que acarreta uma queima de caloria, né? E quanto mais se queima caloria, mais se perde gordura, os músculos vai aí, sabe? Aumentar essa taxa metabólica basal em cerca de 13 a 25 calorias por dia. Falo de queima mesmo. Estando o corpo em repouso. A gordura, ela demanda menos energia. Porque as células adiposas não têm a funcionalidade que as células musculares têm. Entende? E aí é por isso que ele comentou aqui, eu tomo ketiapina, mas eu pratico musculação. E por isso esse efeito colateral não se sedimenta na vida dele. Justamente porque o exercício físico, a musculação, mitiga esse efeito colateral da ketiapina. Uma vez que a ketiapina provoca uma defasagem no metabolismo da gordura, mas aí ele compensa essa defasagem trabalhando o físico para a construção de músculos. Então, com isso, como os músculos demandam muita energia para se manter, a metabolização da gordura acaba sendo motivada por esse ganho de massa muscular. Então, sim, exercício físico. Se faz uso de ketiapina está tendo ganho de peso, exercício físico mitiga, sim, esse efeito colateral. E é isso, gente, como eu falei, a playlist onde eu venho falando desse assunto vai estar aqui no comentário em destaque. Você entra na playlist e você vai encontrar aí os vídeos em que eu venho cada vez mais desenrolando essa temática aqui. Tá bom? É isso, muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.